Olá, família angolana, mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver num fuso horário diferente. Olha, aqui fala o Rochete Ndongo Unzimbundo Kiela Quachan, mais conhecido por Rochete Unzimbundo. Olha, enfim, eu quero falar sobre a manifestação do dia 11 e as outras futuras manifestações. Quero falar para todos os irmãos angolanos nas diásporas, para todos os irmãos angolanos em Angola, para todos os irmãos angolanos no continente africano. Isso é muito importante, muito, mas muito, mas muito importante. Irmãos, eu quero que vocês reflitam um pouco, quero que vocês reflitam sobre a situação de Angola. A situação de Angola é uma situação histórica, histórica, está a entender? E os culpados da situação de Angola não são esses homens que vocês realmente pensam que são. Eu vou diretamente pelo assunto. Olha, irmãos angolanos nas diásporas, realmente participaram na organização do dia 11 de novembro, há alguns dias atrás, a não ser que dia é hoje, nem sei em que dia estou, que é para dizer a verdade. Olha, assim, alguns peço que vocês façam uma reflexão sobre a situação de Angola. Essa manifestação foi uma manifestação paga, 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 para motivar os tipos que é para lutar contra o governo de João Lourenço. A Isabel dos Santos está por detrás disso. Aquela miúda que quiser dizer dos Santos ou quiser o Eva, não sei qual é o nome dela, ela está por detrás disso. Os portugueses em Angola e em Portugal ou fora estão por detrás disso. Os cabeceiros dessa organização da manifestação, eles nunca dão a cara. Eles usam aqueles angolanos mais emocionados do que para ir para frente, fazer cartaz e dizer, oh, fome disso, fome daquilo. Não. A família dos Santos e os portugueses estão contra o governo do João Lourenço, por várias razões. João Lourenço é o único presidente que apareceu em Angola que está a lutar pela corrupção. Está a lutar pela corrupção. Está a usar essas peças todas seguras como suspeitas da desgraça de Angola. Não vá para uma manifestação que é para lutar contra o angolano, meu irmão. Não vá para uma manifestação que é para lutar contra o angolano, meu irmão. Isso é um grande erro. Quem rouba em Angola são os portugueses. Antes da independência e depois da independência. Continua a ser os portugueses. Os portugueses criam gatunos, ladrões, máfia em Angola. Eles sabem como fazer isso. Tu, quando vês um português em Angola, oh, irmão daquilo, aquilo é uma punheta que estão a te meter no cumpro. Não aceitas isso. Os portugueses são os maiores mafiosos. Eles sabem como te fazer adormecer. Não é à toa que 87% do dinheiro roubado em Angola é todo transferido para Portugal. É todo transferido para Portugal. Todo ministro em Angola, todo diretor em Angola, todos os professores que têm mais, mais ou menos, uma aceitação na elite. Todos esses têm contas bancárias em Portugal. Por uma razão, com o sério português. Tu vais para Angola. As empresas todas do MPLA ou as empresas todas do governo, porque o MPLA não tem empresa porra nenhuma. As empresas todas do governo, que são empresas do povo, todas essas empresas são cobertas pelos portugueses. Irmão, é tempo de a gente refletir e saber quem são os nossos inimigos. Não lute contra o João Lourenço. O João Lourenço está fazendo um trabalho ótimo. Os problemas de Angola não têm nada a ver com o João Lourenço, meu irmão. O governo de José Eduardo dos Santos deixou o país em dívida. E todas essas dívidas que foram feitas, o dinheiro está em Portugal. O dinheiro está em Portugal. A Angola endivida-se para sustentar Portugal. O dinheiro do petróleo e o óleo e o diamante que vende-se lá em Angola é diretamente transportado para Portugal. São os portugueses que criam esses embarassamentos em Angola. Por isso, meu irmão, se realmente tiveres que sair pelas ruas, que é para participar numa manifestação, reflete e saiba para que serva essa manifestação, irmão. Seja mais consciente, meu irmão. Não vá pela emoção. Eu acredito que tem fome. Essa fome, essa desgraça, falta disso e aquilo, é tudo um conceito português. É tudo uma arquitetura portuguesa. Eles criam esse cenário que é para ver se conseguem ser aceitos no nosso país. Porque eles só conseguem viver em Angola, quando o angolano está contra o angolano. Foram durante 37 anos que eles meteram o angolano contra o angolano. Os homens da UNITA e os homens do MPLA se mataram uns aos outros e eles a roubarem. E até agora eles continuam a fazer a mesma cena. Próxima vez que eu tiver isso aí para fazer uma manifestação. Você que está no Brasil, na Alemanha, na França, na Inglaterra, em New York, sei lá onde que vês, reflete, meu irmão. Reflete para quem, eu para quem, tu vai sair nas ruas que é para manifestar. O problema não é o governo angolano. O problema não é o João Lourenço. O problema é os portugueses em Angola, meu irmão. Abre o olho. Acorda. Levanta-te. Conheça quem são os teus inimigos. Tu vais lá para Angola e todas as empresas de construção são dirigidas pelos portugueses. O que eles fazem? Porra nenhuma. Estrada mal desfeita. Estrada sem esgoto. Estrada sem níveis. Estrada sem nível, que é para descer a algo ou subir. Não tem invert level. Não tem invert level para nada. O passeio é mais alto que a estrada. Quando chove, as estradas todas ficam todas emburacadas. Fazem estrada, fazem rua sem pavimentos. Essa é a merda da engenharia portuguesa que está lá no país. E é que está a corrupção. É nesses homens que vocês têm que lutar. Esses trabalhos são trabalhos para Angolares. Esses trabalhos são trabalhos para Angolares. Não tem nada a ver com o português. Os trabalhos de petróleo, de diamante, são trabalhos para Angolares. Manda os portugueses lá para o Alentejo. Todos eles vão lá de volta para o Alentejo. Eles não vão estragar o... Aquela embaixada que está aí, a embaixada portuguesa, tem que ser demolida. Tem que ser demolida. Eles não podem estar em Angola. Não podem estar em Angola. A gente não tem nada a ver com eles. E para todos aqueles angolanos, idiotas, burros e analfabetos que chamam de portugueses de irmão, vocês merecem chapadas da cara. Mas vocês merecem levar umas boas galhetas para vocês consencializarem que essas merdas não são vossos irmãos. Não são vossos irmãos. Vossos irmãos são os namibianos, os congoleses, os zimbabueanos, os tanzanianos, os canianos, os nigerianos, esses é que são vossos irmãos. Tempo para vocês acordarem e terem conhecimento da realidade histórica do nosso país. Olha, mais uma vez, foi bom eu dar esse palpite. Vou ter que baixar. Tens que refletir, irmão. Não saias nas ruas à toa. Não faças manifestações à toa. Tens que refletir, irmão. Você tem que ser parte do sistema. Se a gente quiser uma angola boa, temos que trabalhar da parte baixa da fundação. Da fundação. Cortar aqueles magueis que realmente têm castigado o nosso país em termos psicológicos, dinâmicos, estratégicos. Esses são os nossos inimigos, irmão. Vamos apoiar o João Lourenço. Vamos trabalhar com o João Lourenço. Vamos dar mais cinco anos. O João Lourenço, porque se vocês votarem para aquele Aldo Alberto, sei lá qual é o nome dele, vocês vão perder Angola. Angola vai ser uma angola de portugueses. Porque quem está a patrocinar aquele Aldo Alberto, o Ereva, conforme vocês conhecem, é a família dos santos e os portugueses. Eles têm planos, têm planos. Eles têm planos. Então, é tempo para vocês acordarem e saberem realmente da história e do que está se passando no país. A Isabela dos Santos, ela não é angolana. Ela pode ter o pai que foi governadora ou presidente daquele país, mas ela não é angolana. É uma coisa que vocês têm que saber, meus irmãos. Ok, já me despedi mais uma vez. Fiquem intactos, entrem em contato, subscrebem e vamos nos encarar. Passe bem. Valeu.